Meio dia na Paraíba, meio dia na Paraíba e a gente tá começando o nosso Fala Cidade agora, hein? Tá começando, muito boa tarde a você de casa, que está aqui junto com a gente, hoje quarta-feira, dia 5 de maio. A gente vai começar o programa de hoje, vamos ver, a vassourada vai comendo sempre, você é o nosso convidado. Vamos ver o que vai ter no programa de hoje, vai, coloca aí. Passava das 6 horas da noite dessa terça-feira, quando o homicídio aconteceu. A polícia já foi informada de como foi basicamente a dinâmica deste homicídio, que foi realizado no bairro de Miramar, na rua São Vicente. O homem, disfarçado de motoboy, encurralou a vítima. Avenida Sanhoá, bairro de Varadouro, capital paraibana, essa via fica bem por trás do terminal rodoviário de João Pessoa. Noite de terça-feira, o motorista conduziu o veículo passeando aqui na Avenida Sanhoá, perdeu o controle do carro, acabou rodando na pista, capotou e bateu na árvore. Foi por meio de denúncias que a polícia militar chegou na manhã de hoje até um homem de 21 anos que praticava tráfico de drogas aqui na cidade de Baie, no bairro de Tambaí. Olha lá o Eric, aniversariante do dia, da noite. Isso aqui é a guarnição do 7º Batalhão, homenageando aqui o Eric. Bora lá, querido, bora lá. O homem da bassoura vem aí. Peraí, 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 não, peraí, peraí. Peraí, não, não ri, não. Na moral, vamos lá, querido. A gente, vamos combinar aqui, né? Vamos combinar pra começar o programa da quarta-feira, né? É, é, quando termina a vinheta... Poco. Tem mais duas semanas, pessoal, que eu tô combinando com o Kelvin isso. Dá tudo certo no treino aqui. A gente treina antes de começar o programa, ainda hora. A gente fica nervoso, eu acho que é... Vamos botar a vinheta, a gente vai se fazer de novo. Vamos fingir, Kelvin, o que é o ensaio. A gente bota, vai, bota a vinheta e a gente vai agora. Vai dar certo, vai, bora lá. Aê, tá certo. Muito boa tarde a você de casa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado, Kelvinho. Tamo junto. Meio dia e dois minutos agora, a gente começa assim sempre o nosso programa. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com você. Agradecendo a você de casa, pelo carinho da audiência. A gente agradece a Deus porque a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o voo. É tudo por Ele, pra Ele e para Ele. É por isso que a gente tá aqui, é por isso que você está aí. Meio dia e dois minutos. Agradecer a equipe maravilhosa da TV Banda e Manaíra, que acorda a ser todos os dias, que é dedicada, que veste a camisa e tá aqui pra levar informação a você de casa. Vamos embora juntos até uma hora da tarde, nesse dia especial, quarta-feira. Quarta-feira, quartou, dia 5 de maio de 2021. É o dia do equilíbrio, né, Érica? Nem é perto da segunda e nem é perto da sexta. Os ponteiros se alinharam. Tamo começando. 93424427 é o nosso WhatsApp, eu conto com a sua participação. Manda a tua mensagem, manda o teu vídeo. Eu não sei se tá chovendo ainda, Érica, porque aqui a gente... João Pessoa, a gente não sabe, hein? Quando tá chovendo, quando faz sol. Tá chovendo mais não? O céu tá azul? E eu ia pedir vídeo pessoal dos alagamentos aí por aí, rapaz. Mas tá chovendo não. Tá fazendo sol. Porque João Pessoa é assim, né? Eu cheguei na TV, entrei e eu pensei que tava chovendo, que eu cheguei aqui e tava chovendo. Olha, mais uma vez, agradecendo a você de casa pelo carinho da audiência, você que abre as portas do seu lar. Permite que eu entre aí, sente no seu lar na hora do almoço, essa hora sagrada, pra conversar com você. Pra gente bater esse papo gostoso de todos os dias, que infelizmente sempre tem notícias ruins, mas sempre tem a nossa companhia, né? Você daí, eu daqui, nossa equipe lá em cima, no marcha, aqui no suíte, cuidando de tudo, na nave, botando pra descer, pilotando essa nave que é a TV Munaíra e esse programa que é o Fala Cidade. Francisco Naldiúdo tá aqui no estúdio, Cagá Barbosa também acompanhando aqui o nosso programa, Anselmo tá aqui por aqui também. A gente começa o programa desse jeito, de forma leve, agradecendo a Deus, a você de casa, porque aqui é assim. Aqui é diferente, aqui é um programa feito do povo para o povo, é pra você de casa que a gente está aqui. Meio dia e quatro minutos, mas a gente tem que pesar, meu querido, quer ouvir? É peia e vamos começar a brincadeira, porque é tiro, porrada e bomba e a bala comeu no centro, no bairro de Miramar, ontem à noite. E o homem de 30 anos de idade acabou morrendo, foi tiro com força. Isso aconteceu na rua São Vicente e a vítima foi curralada, o cara tava sentado de boa em frente da casa dele. Aí chegou um cara, um motoboy, parou em uma casa, tudo indicava que estava acontecendo uma entrega, só que ele, o cara, não era motoboy não. Era um assassino fantasiado ou disfarçado, na verdade, de motoboy. Quando a vítima percebeu, era tarde demais. Foi tiro com força. O cara que tava fantasiado lá, disfarçado de motoboy, começou a atirar, começou a atirar e o homem acabou morrendo. E a gente vai ver esse moído aqui no Fala Cidade a partir de agora. Vamos colocar na tela, já tem imagens do cara no chão aqui, ó. Esse homem que acabou morrendo ontem à noite no bairro de Miramar. Coloca na tela, espera tua participação, vai, vai. Passava das seis horas da noite, dessa terça-feira, quando o homicídio aconteceu. A polícia já foi informada de como foi, basicamente, a dinâmica desse homicídio, que foi realizado no bairro de Miramar, na rua São Vicente. Um homem, disfarçado de motoboy, encurralou a vítima, Davi Antônio, de 30 anos de idade. E atirou até tirar a vida dele. Vou começar aqui com o delegado. Vocês viram aí a posição que eu travei ali na imagem? A posição que eu parei? Vocês viram como é a beleza, não? A beleza de um repórter. A gente daqui a pouquinho vai colocar essa matéria completa para você de casa acompanhar. Ah, tivemos um probleminha, mas um probleminha que parou justamente no momento bonito, né, em que eu estou aparecendo ali na tela. Olha, a gente vai voltar com esse caso daqui a pouquinho. E esse cara, como eu já falei, né, a minha diretora estava até dizendo, está contando a história todinha, deixa a matéria entrar no ar. E foi justamente isso que aconteceu. Esse homem não tem passagens pela polícia. Até então, a polícia civil colocou o nome dele lá no sistema, averiguou a situação e até o momento a vítima não tem passagens. A suspeita da polícia é de que ele seja usuário de entorpecentes. Ele é natural de Sapé, morava em Miramar sozinho. A gente sabe ali, é naquela comunidade ali já próximo à beira Rio. E até o delegado fala, a gente sabe que lá no local tem muito cidadão de bem. A maioria dessa comunidade é composta por cidadão de bem, né? Mas esse homem morava só. O pessoal do local comentou com a polícia militar, que chegou primeiro, né, e acabou colocando a fita lá para isolar o local onde aconteceu o crime e já começou a levantar algumas informações referentes ao homicídio. E a gente conversou com o delegado Paulo Josafá, trazendo detalhes sobre esse caso. Olha, é bonito ou não é? Que coisa linda, maravilhosa. Eles são bonitos. A gente tem que ter autoestima, né? E a minha autoestima hoje está boa. Então acompanha esse caso a partir de agora, continuam acompanhando esse caso a partir de agora. Foi homicídio, foi pipoco, foi bala. Coloca aqui na tela, vai. Passava das seis horas da noite dessa terça-feira, quando o homicídio aconteceu. A polícia já foi informada de como foi basicamente a dinâmica deste homicídio que foi realizado no bairro de Miramar, na rua São Vicente. O homem, disfarçado de motoboy, encurralou a vítima, Davi Antônio, de 30 anos de idade. E atirou até tirar a vida dele. Vou conversar aqui com o delegado Paulo de Rosafá, que esteve no local e que já levantou algumas informações em relação a esse crime. Doutor, a vítima, o homem de 30 anos de idade, qual foi o cenário que o senhor encontrou quando chegou lá no bairro de Miramar, que enjupessou? Davi Antônio de Araújo, de 30 anos de idade, consta do registro dele, que ele é natural de sapé. Não foi encontrado registro criminal contra a mesma. Ele morava naquela comunidade de Miramar, relato de pessoas de lá, que não quiseram aparecer, mas quando a PM chegou, colheu esse informe. A pessoa chegou numa moto, caracterizada de motoboy, como que ele viesse fazendo a entrega, é tanto que ele parou logo na primeira casa da esquina, vizinho, a casa onde morava a vítima. E certamente, vendo pela evidência que ele não se encontrava, o que ele procurava não se encontrava naquela casa, deve ter visualizado ele a uns 100 metros, onde ele estava sentado. Ele surpreendeu a vítima com cinco tiros, um tiro nas costas e mais outro pela parte do braço, e três tiros na região ucraniana, onde deu hemorragia de sangue, de sangue local. É um trabalho que vai ser investigado, como sempre, pela delegação de homicídio, para que a circunstância em que o crime ocorreu, autore motivação, seja esclarecida no decorrer das investigações. Mas é preciso que familiares da vítima apareçam para reclamar o corpo do ML, pode vir até homicídio, e possam esclarecer algum fato cotidiano da vítima. Foi aventado no local que ele teria dependência com drogas, não sei até que ponto esse fato é verdade. Agradecer ao senhor pelas informações e parabenizar o trabalho do doutor Paulo Josafá, que está sempre à disposição da imprensa e da população. E com certeza, junto, a equipe da Delegacia de Homicídios aqui da capital vai investigar esse crime e descobrir quem era o cara que estava aí, se passando por entregador para cometer crime. Ele estava com aquelas bolsas, que a gente vê os motoboys aí realizando entregas. Esses motoboys que saem cedo e voltam tarde, vão trabalhar, vão buscar o sustento de cada dia, o pão de todo dia, e aí esse cara veste uma roupa, pega o motocicleta, coloca essa bolsa nas costas e vai cometer um assassinato. Tem coisa que a gente parece que a gente já pensa que já viu de tudo, mas vem uma situação como essa, a gente fica até surpreso e surpreso negativamente. E infelizmente, uma ação como essa, acaba manchando até uma categoria que é tão esforçada, sabe? Que é aquela pessoa que acorda e já começa a entregar café da manhã, almoço, aí entrega também roupas. Mas nessa pandemia aí, o motoboy redobrou o trabalho, sabe? Então é uma categoria que merece respeito, quando a gente pede qualquer coisa, quem vai entregar a nossa casa é o motoboy, alimento, pizza, o que for. E aí por que eu digo que mancha uma categoria? Imagina só, o cara cometeu um homicídio em uma motocicleta com a bolsa, com a caixa de entrega nas costas. Se disfarçou do motoboy para cometer um homicídio. Quando a gente vê o motoboy, a gente não tem medo, né? É diferente, quando a gente vê dois caras com uma cinquentinha, já é a cultura. Infelizmente o cara vê e já fica com medo, já. Sabe? E principalmente se tem algumas roupas específicas. E parece até preconceito com as roupas, mas é infelizmente uma cultura de criminosos que já utilizam um certo tipo de roupa, né? Um certo tipo de óculos, um certo tipo de bigode, um certo tipo de cabelo. Nem todos que usam esse tipo de roupa cometem crime. Mas quando a gente vê na rua, a gente já fica aí. Tá, foi assaltado agora que eu vi. Nesse caso, as pessoas, quando vêem o motoboy na rua, tá, o cara vai mais um trabalhador ali, rapaz. Veio aqui na comunidade trazer a alimentação aí pra galera, trouxe a pizza aí, não sei o quê. Daqui a pouco o cara puxou a arma e começa a atirar. E agora a polícia vai investigar, e por isso que a gente sempre reforça, o delegado reforçou agora, eu sempre venho falando aqui, nas matérias também falo, é pra reforçar. Porque a polícia só consegue encontrar um criminoso como esse, na satisfação até do motoboy pra cometer um assassinato, se a população apoiar a polícia. Se a população pegar o celular, ter coragem, o 97. O doutor Paulo disse que lá no local, o pessoal não queria passar nenhuma informação. A polícia militar, que colheu algumas informações assim, de gente que viu na rua, tinham pessoas no momento que o crime aconteceu. E a gente sempre fala, o 97 você liga, é de forma anônima. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar dando essa dica pra você que assiste o nosso programa. Se você viu alguma coisa, pega o celular, pega o telefone, a polícia não vai divulgar o seu nome, não vai chamar você pra depor, nem nada disso não. Você vai passar a informação, os policiais pegam a informação, não querem saber quem você é. Só querem saber da informação. E com essas informações, a polícia vai atrás de quem cometeu o crime. A suspeita aí desse caso, é de que a vítima seja ou era usuário de entorpecentes. É a suspeita, é por onde a polícia vai começar a investigar esse caso, e é por onde a gente diz mais uma vez, quem entra nesse mundo de usar entorpecentes, ou vai acabar preso, ou vai acabar devendo e morrendo, porque essa é a suspeita desse caso. O 97, qualquer informação, bota pra atorar, bate o fio pra polícia e passa ela, que vai ser muito importante pra o trabalho de investigação da delegacia de homicídios. E teve capotamento, hein? Teve capotamento, teve acidente, que eu vim a peia. Olha só, o carro caputou no acesso oeste, na verdade, no acesso que liga as cidades de João Pessoa e Bahia. Esse fica bem ali no meio, na avenida Sanhauá, no bairro de Varadouro. O acidente aconteceu por trás da rodoviária aqui da capital paraibana. Eu estive lá no local, fui lá hoje de manhã e estava chovendo, estava alagado. Você vai acompanhar agora essa reportagem e a possível motivação desse capotamento. Coloca na tela. Avenida Sanhauá, bairro de Varadouro, capital paraibana. Essa via fica bem por trás do terminal rodoviário de João Pessoa. Noite de terça-feira, o motorista conduziu o veículo passando aqui na avenida Sanhauá, perdeu o controle do carro, acabou rodando na pista, capotou e bateu na árvore em que Fran Sinaldo Júnior está mostrando. A árvore é essa, que fica no canteiro central e divide essa avenida. Você observa a altura em que a árvore foi cortada. E o resto da árvore está aqui no meu lado direito. Olha só o tamanho do tronco aqui, cheio de galhos. O motorista bateu na árvore e uma imagem impressionante. A colisão foi tão forte que o motor do carro foi encontrado a alguns metros de onde aconteceu o acidente no canteiro central desta avenida que fica entre Bahia e João Pessoa. O que a gente suspeita, o que a suspeita aí do batalhão de trânsito de polícia militar é de que quando chove aqui, fica desse jeito que você está vendo. Bem difícil para quem passa neste local. O aguaceiro é grande, o alagamento é grande. Se você passar em alta velocidade, possivelmente vai perder o controle do veículo. A suspeita inicial é essa. Quando chove aqui, alaga bastante. E essa pode ter sido a causa aí que fez, na verdade, o motorista perder o controle do carro e aconteceu o capotamento. Outra coisa é que aqui na Avenida Sanhauá, ela tem algumas ondulações. Esse também pode ter sido o motivo aí que ocasionou a perda de controle do carro do motorista e resultou nesse capotamento. Pessoas que passavam aqui no local registraram o que aconteceu e outras acabaram realizando o socorro do homem que estava dirigindo o carro. Levaram ele em um veículo particular ao hospital de trauma de Júpessoa e até o momento não sabemos o estado de saúde do homem que estava conduzindo o veículo. A gente deseja que ele esteja bem e se recuperem logo, logo, porque o acidente foi grave. Felizmente, ninguém foi atingido passando aqui no local. Vocês viram aí, o carro acabou cortando a árvore com a colisão e até o momento a gente não sabe o estado de saúde desse motorista. Então, em dias de chuva, redobre a atenção e não acelere o veículo, mantenha a velocidade para evitar esse tipo de acidente. E é isso mesmo. A indicação, principalmente em dias de chuva, é para a gente redobrar a atenção, porque isso pode acontecer. Agora vocês viram aí o motor do carro. Eu estava até conversando com o Francinaldo aqui, cabeça de pinto, hoje de manhã. Não tem apelido desse, não? O apelido dele é esse. Acho que ele está querendo esconder agora aqui. Todo mundo conhece ele por isso mesmo. Aí eu estava conversando aqui com o Cabeça, hoje de manhã. Eu estava até dizendo, a gente conversando sobre a estrutura desses carros novos, né? Que não tem um protetor de cato, né? Protetor embaixo do carro que protege o motor. Justamente porque em alguns acidentes, o cara batia e o motor vinha com toda pra cima do cara. E quando acontece acidente agora nesses carros mais novos, o cara bate e o motor cai. Pra que ele não venha atingir quem está dentro do veículo. Tem imagem impressionante aí. O motor completo, praticamente, no canteiro aí, ó. Essa imagem aí, no canteiro da Avenida Sanhauá lá. O motor ficou na pista, meu amigo. Graças a Deus. Não viu o motociclista aí atrás. Acabou batendo e podia acabar batendo aí no motor. No carro, no carro, na árvore. E também, já tem já o estado de saúde do motorista. A gente conseguiu não, né? Eita! Minha diretora está passando a informação nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes sobre uma briga de trânsito que aconteceu. Acabou em confusão. Teve até tiro. Quando puder chamar a Juliana Teixeira ao vivo, a gente vai trazer essa informação aqui no Fala Cidade, hein? Briga de trânsito. Teve pipô. Agora vem só. O que é não manter a calma quando acontece alguma coisa no trânsito? Eu vi um vídeo semana passada. Pode chamar? Pode chamar? Vou mostrar aqui. De uma briga de trânsito que teve ali na Lagoa. O cara bateu, rapaz, batida leve. E começaram a discutir. Um foi pra cima do outro, outro foi pra cima do outro. O cara entrou no carro, deu ré, bateu na frente do outro. Quase atropelou o outro. É confusão com força no trânsito. É a falta de paciência. Olha, Juliana. Olha, tá conversando aí. Vai, coloca na tela. É, é. Oi, Julio. Betinho Nascimento. Bora-se embora. Pode ficar à vontade. O espaço é seu. Deixa eu falar uma coisa. Não, deixa eu falar uma coisa. O cara que fez isso com você, ele mora próximo ao local onde aconteceu, certo? Vou explicar. Gente, tá ao vivo aqui da central de polícia. Onde vocês estavam acompanhando agora a fala de um motorista de aplicativo que sofreu um atentado na manhã de hoje. Como aconteceu? Vou explicar pra que todos entendam. Um homem bateu na traseira do carro dele, no bairro de Mangabeira, e aí ele foi questioná-lo sobre a batida. Quando ele questionou sobre a batida, o homem ficou com muita raiva, enfurecido. Ele pegou o celular e gravou esse momento, o vídeo, algo assim de arrepiar, porque está recebendo todos aqui. A gente vai mostrar o vídeo, se a gente já pudesse mostrar agora, mas a gente guarda, já já a gente mostra. E agora eu vou conversar com o motorista, o carro tá lá fora, aqui na central de polícia, foi atingido por vários tiros e por pouco esse homem não morre. A gente vai conversar com ele aqui agora. Eu vejo assim, pelas imagens, de tudo que foi feito a sua, foi no momento que você saiu perseguindo ele. Não, persegui não. Não, eu digo o seguinte, pra identificar pra onde ele ia. Eu só queria, na verdade, a placa do carro dele, que é pra poder também vir aqui e prestar um boletim pra não ficar no prejuízo, né? Porque as coisas estão tão difíceis hoje em dia, que não dá pra gente ficar com esse tipo de situação. Ele bateu atrás do seu carro? Olha o braço dele, como é que ele tá? Ele bateu atrás do veículo. Olha o braço dele. Esse, o braço dele foi atingido pelos estilhaços da bala que ficaram, por sorte, ficaram na lateral do carro. Como foi na hora que você gravou o vídeo? É, quando ele bateu no meu carro, eu fui falar com ele, aí daí ele começou a mostrar a arma pra mim, dizendo que eu fosse embora, vai embora, vai embora, vai embora. Aí eu peguei e falei, não, o senhor bateu no meu carro, o senhor tem que pagar, vamos resolver, não sei o que é ele. Ele tava usando o nome, dizendo que era policial. É, ele disse, é polícia, vai embora, vai embora. Mas não era polícia, ele não é polícia. Então, como saber, né? É, exatamente. E eu quero agradecer por você ter ele. E aí, quando você viu que ele começou a disparar, como você sentiu? Quando ele fez a volta no carro, eu vi ele pegando a arma dentro do carro. Aí foi quando eu comecei a dar ré. Quando eu comecei a dar ré, ele começou a atirar. Aí eu fui embora, corri. Você ainda chegou a pensar que tinha sido atingido, porque tem sangue. Eu pensei que tinha pego. É, porque aqui eu já limpei já, mas isso aqui tava tudo cheio de sangue, destilhasse do vidro. Você já tinha passado por isso alguma outra vez? Não, não. Esse tipo de situação, jamais. E esse homem se identificou pra você como policial, pra tentar te intimidar? É, pra tentar intimidar, como tinha muita gente. Também eu tava sem camisa na hora, só deixava minha esposa no trabalho. E ele vai embora, não sei o que, aí depois ele vem, atira, o tiro passou menos de 20 centímetros do meu pescoço. Isso não existe não, isso é um absurdo. Isso que ele faz com o pai de família, com qualquer pessoa que poderia ter feito, poderia ter matado. A batida foi, foi, como é que foi? Foi atrás, mas foi forte a batida, foi de longe? Não, foi uma besteirinha. Eu tinha parado na faixa, ele deu uma encostadinha. Aí ele pegou e pronto. Aí ele ficou com raiva. Vamos acompanhar aqui, agora ele tá indo aqui. Vamos mostrar o carro desse jovem. O jovem que saiu hoje pra trabalhar, saiu de casa, deixou a esposa no trabalho e seguiu pra fazer as corridas, né, do dia, pra poder levar o sustento pra casa. Daí, no bairro de Mangabeira, foi onde aconteceu isso. Ele tava parado, parou na faixa do pedestre. Esse homem veio, bateu levemente no carro, mas ele, obviamente, foi questionado por que que tinha batido, né, também saber dos prejuízos do carro. E aí, quando ele foi tomar satisfação, foram as cenas que você tá vendo aí agora nesse vídeo. Ele tirou o celular e foi gravar o momento, né, pra ter como uma prova, poder pegar a placa do carro da pessoa que bateu pra poder prestar uma queixa, como todo mundo faz, atualmente. E aí, foi surpreendido por uma série de tiros dessa pessoa. Era esse carro aqui, ó. Não, ele não é militar, não. Ele usou dizendo que era policial. Ele vai sair agora do carro. Vamos mostrar aqui, ó. O tiro bateu aqui, entrou aqui e saiu aqui. A bala tá alojada aqui nesse local. E por pouco não pega aqui o braço e seria praticamente no coração, né, do lado esquerdo. Muito obrigada, boa sorte. Ele vai agora acompanhar a polícia na tentativa de encontrar esse rapaz, esse homem, né, esse criminoso, esse bandido que atentou contra a vida desse jovem. Aqui na parte de trás também do carro, a gente vê, ó, tiro também, o vidro praticamente estilhaçado por ter sido atingido. E a batida, ó, o que foi? Só aquele pouquinho ali do lado, mas que prejudicou aí o veículo. Então, o homem foi atrás da pessoa que bateu na tentativa de fazer com que ele pagasse o prejuízo ocasionado. Porque a gente sai de casa, sai de casa todos os dias, já tem todo o custo de manutenção de carro. Ninguém quer que outra pessoa chegue, bata e aconteça isso, né? Então, Betinho, com você, a gente continua aqui na central de polícias porque os policiais aqui, civis, vão atrás, vão em busca de informações de quem é esse homem, já tem aí a imagem desse carro branco, um Fiat branco. Então, vão atrás de saber quem é pra que possa identificá-lo e trazê-lo aqui pra central de polícia também. De volta contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Edvaldo, pelas informações. Edvaldo aí nas imagens, Juliana aí na reportagem, parabéns pelo trabalho. Agora, a gente acabou de receber esse vídeo, você tava acompanhando aí na tela aí, e eu quero botar esse vídeo do começo. Quer ouvir? Pode botar o áudio desse vídeo, a gente vai ouvir agora como foi esse moído. O cara bateu no carro desse motorista por aplicativo, houve a confusão, aí o cara, o motorista por aplicativo foi tentar resolver a situação, foi atrás dele, meu Deus do céu, e aconteceu isso daqui, ó. Coloca o vídeo na tela aí. Esse rapaz aí bateu no meu carro, bateu no meu carro, mostrou a arma pra mim, ele é policial, tá tudo gravado aqui, aí ó, ele tá todo agressivo aqui, vindo pra cima de mim, me agrediu, mostrou a arma pra mim, ó, tá vindo atrás de mim de novo. Atirou em mim, atirou em mim, atirou em mim, atirou em mim. Meu Deus, meu Deus Olha o desespero, vou colocar o vídeo de novo Olha o desespero e olha a situação Olha o livramento que esse cara teve, esse cara ia morrer Vou colocar o vídeo de novo, presta atenção Presta atenção, momento de terror que esse cara passa Esse rapaz aí bateu no meu carro Bateu no meu carro, mostrou a arma pra mim Presta atenção, olha só Ele é policial Tá tudo gravado aqui Aí ó, ele tá todo agressivo aqui, vindo pra cima de mim Atirou pra matar, atirou pra matar Me agrediu, mostrou a arma pra mim Foram vários tiros, vamos contar os tiros agora Tá vindo atrás de mim de novo Atirou em mim, atirou em mim, atirou em mim Atirou em mim Atirou em mim Dá pra gente ouvir aí Meu Deus Olha o desespero, dá pra gente ouvir aí Cerca de sete disparos Pô, tá vindo atrás de mim de novo Praticamente descarregou Atirou em mim, atirou em mim, atirou em mim Atirou em mim Atirou em mim O desespero é grande Sete tiros Meu Deus Sete disparos, gente ouviu aí E esses sete tiros Atingiram o veículo dele Os estilhaços do vidro do carro Bateram nele, acabou ferindo ele Agora olha que livramento Olha que livramento Às vezes a gente tá certo A gente quer resolver um problema do trânsito A gente não sabe quem tá do outro lado E infelizmente Agem dessa forma covarde Vou colocar o vídeo novamente Um revólver calibre 38 Tem quanto? Mais ou menos o que? Oito munições? Seis Então era pistola aí O 38 tem mais ou menos seis Tem seis, né? O tambor E uma pistola Com pente Depende Doze pra cima Vamos supor que o cara tá com a pistola aí Com doze munições Ele deu mais da metade dos tiros E só o que a gente ouviu Os que ele conseguiu atingir o carro E atirou pra matar Sete tiros atirou pra matar Vocês viram aí No para-brisa O tiro foi em direção ao motorista Encha a tela mais uma vez Encha a tela Bateu no meu carro Mostrou a arma pra mim Ele é policial Tá tudo gravado aqui Aí ó Ele tá todo agressivo aqui Vindo pra cima de mim Vou voltar rapidamente aqui Tá tudo gravado A placa Não dá pra ver a placa direito Mas a polícia tem acesso a esse vídeo Que a gente ouviu Tudo isso aconteceu Peço pra que você acompanhe com a gente agora O momento De terror Que esse cara Passou aí E quase perdeu a vida Tem que dar graças a Deus aí Porque não foi atingido Por nenhum desses disparos Foram sete tiros Eu vou ver se ele consegue ver o rosto aqui do cara Tem uma hora que ele olha Ó Agora É um coroa já rapaz É um coroa É um coroa Deixa eu ver esse vídeo aqui de novo Aqui ó Ele olha Tem um momento que ele olha Rapaz é um coroa já rapaz E as vezes é só parar pra resolver Isso não dá nem cem reais NQC A placa NQC Já padrão Mercosul Mercosul NQC 6J28 É a placa do veículo A polícia militar Polícia civil agora Está em dirigência Para encontrar esse veículo Encontrar o motorista E a situação foi complicada Eu quero ouvir mais uma vez Para mostrar a você o desespero Que esse cara passou Isso aconteceu agora há pouco No bairro de Mangabeira Olha a situação Coloca o áudio Joga o áudio Me agrediu Mostrou a arma pra mim Ó Tá vindo atrás de mim Olha os tiros aí Olha os tiros aí ó Atirou em mim 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 Meu Deus Meu Deus É o que eu falei Esse rapaz aí Batou no meu carro A gente não sabe Quem tá do outro lado Batou no meu carro Ele tem que ter muita cautela Mostrou a arma pra mim Ele podia pagar com a vida aqui Ele tá errado Se a história dele De fato For verdadeira Ele quase morreu aí Mas a gente acredita Claro que a gente vai acreditar aqui Porque quem tentou matar Foi outro cara Não foi ele Mas Mesmo a gente certo Tem pessoas Que saem de casa Dispostas A matar Por uma simples Batida no trânsito A gente tem que ter calmo A gente tem que ser calmo Esse cara quase perdeu a vida O cara tirou sete vezes Contra o carro dele Isso aconteceu agora Isso aconteceu agora em Mangabeira Agora a gente tá aqui ó 12h33 Isso aconteceu agora Foi pouco força Foram sete tiros Sete tiros Que esse cara recebeu A gente espera que Nesse programa ainda de hoje A gente traga novidade Sobre esse caso Pra saber se o cara foi preso O cara tentou matar Um outro rapaz Por causa de uma briga de trânsito Onde chega Qual o limite Meu Deus do céu Qual o limite A pessoa tem A pessoa não consegue pensar não Eu só bati no cara Aqui Ele tá vindo atrás de mim Aqui Vou tentar resolver com ele Desce do carro aqui Diz a ele que tá sem dinheiro Pega o celular Deixa o momento passar Fica mais calmo Pra tentar resolver A situação como essa Por causa de um carro Bem material A gente resolve depois Passa no cartão Um conserto Alguma coisa desse tipo Agora se for preso Eu acredito que vai ser preso E se for preso Vai responder por tentativa de homicídio O carro do rapaz agora todo danificado aí com os tiros Poderia ter tirado a venda de um pai de família Pensa no moído Isso tudo pra não querer pagar uma colisão Será? Será que a gente chegou ao ponto de o cara não querer pagar Às vezes 100, 200, 500 reais De uma colisãozinha no trânsito Que acontece E por falta de incapacidade mental Ou de loucura Que danado foi isso que ele fez Não pensava que ele tava adotado Puxou a arma A vítima disse que ele se apresentou como policial Isso vai ser averiguado Eu digo sempre Quando há uma imagem assim Dá pra identificar Quem conhece o motorista do Uro Branco lá Quando vê a imagem Vê a placa do carro Vê o estilo do carro Vai identificar Eu vou botar esse vídeo mais uma vez Pra gente mudar de assunto E esperar o proceder Desse caso Esperar o que vai acontecer a partir de agora Referente a essa tentativa de homicídios De homicídio na verdade Tentativa de homicídio agora De Mangabeira Zona Sua de João Pessoa Vamos ver mais uma vez esse vídeo aqui E se você ver esse veículo aí Reforça a sua placa aqui comigo, Erika NQC CJ28 Se você ver esse veículo Olha A minha diretora, Erika Leal Tá dizendo aqui que esse veículo branco NQC Eu esqueci o resto, Erika Diz aí NQC CJ28 Erika já averigou aqui Esse carro não tem registro de roubo Nem de furto Ou seja, é um carro quente Possivelmente o proprietário é esse cara mesmo aqui Que desceu do carro atirando Eu vou tentar parar aqui no momento que ele olha Olha, olhou Ele olhou, viu que tava sendo filmado Olha, ele olhou, viu que tava sendo filmado Ele sai rapidamente Pode encher a tela, pode encher a tela Nesse momento aí ele viu que tava sendo filmado E é um coroa E é um coroa, rapaz É um coroa Tá aqui, ó Vou botar esse vídeo mais uma vez Vejo o desespero de alguém que foi alvejado sete vezes Foi tiro Foi sete tiros aí Quase que bateu no cara, rapaz Esse rapaz aí bateu no meu carro Bateu no meu carro Mostrou a arma pra mim Ele é policial Olha ele aí, ó Tá tudo gravado aqui Aí, ó Ele tá todo agressivo aqui Vindo pra cima de mim Me agrediu Mostrou a arma pra mim Olha agora, é agora, é agora Ele tá ré A vítima da ré Atirou em mim, atirou em mim, atirou em mim Atirou em mim Atirou em mim Meu Deus Meu Deus Esse caso aconteceu agora há pouco Depois disso aí A vítima já procurou a polícia Já foi na central de polícia A gente mostrou aqui ao vivo Ele contando com detalhes o que aconteceu E neste momento A polícia está em busca do cara do uro branco Do cara que atirou aí sete vezes Atirou sete vezes Meu Deus do céu É um caso que É Não é Não acontece com frequência Briga de trânsito, infelizmente, acontece com frequência Né? O problema Que se resolve Um problema temporário Iria tornar Um problema eterno Por que eu digo que é eterno? Porque Quando se perde uma vida Ela não volta mais Se essa vítima aí Se esse cara aí perdesse a vida Imagina só Se é que o outro cara lá Tenha consciência Do que ele fez Ele atirou pra matar Tentativa de homicídio Foram sete tiros A intenção dele foi matar o cara Por conta de uma briga de trânsito Por conta de uma discussão de trânsito Agora Esse cara aí não vai passar batido não, hein? Assim que ele for preso Ele vai ser julgado Pelo crime que ele cometeu Tentativa de homicídio Tentativa de homicídio Tem que ser julgado Isso não pode ficar assim não Isso é brincadeira não Sete tiros aí Sete tiros aí Daqui a pouquinho espero Ter novidades Sobre esse caso E os tiros Foram em direção Ao motorista Em direção à vítima Né? Vamos lá Deixa eu ver se tem opinião Aqui no nosso WhatsApp Deixa eu ver se tem opinião Aqui no nosso WhatsApp Referentes a esse caso Que aconteceu agora O pessoal tá mandando aqui O número aqui 93424427 As pessoas estão falando aqui É... É... Mandando informações 93424427 E eu vou dizer uma coisa Esse vídeo Vai circular Se você tiver alguma informação Manda aqui pra gente Se você tiver alguma informação Manda aqui pra gente 93424427 93424427 Vamos ver a opinião do povo aqui agora 93424427 Olha o áudio chegando aqui ó Petinho Esse cara aí tem que ser preso Mandou o áudio aqui Tem que ser preso mesmo É tentativa de homicídio Tentativa de homicídio Aí o pessoal faz isso com a gente ó Na hora do almoço A gente tá aqui rapaz Falando, comentando o caso Manda um prato desse E não manda... E não manda pra gente Não manda pra gente Terezinha do Cabedelo O áudio dela aqui ó Boa tarde Betinho Tudo bem com você Boa tarde Tio aqui Jacaré Cabedelo Dona Terezinha Muito obrigado pela participação Tem mais áudio aqui Chegando aqui ó 93424427 Deixa eu botar de novo E aí meu amigo Muito boa tarde 93424427 Daqui a pouquinho Eu vou ler a sua mensagem Vou mostrar a sua foto Que você manda pra cá Pro nosso WhatsApp Ele vai continuar falando Sobre esse caso Daqui a pouquinho ainda E vamos mostrar o vídeo aqui Mais uma vez Vamos mostrar o vídeo aqui Mais uma vez Nosso WhatsApp 93424427 Manda pra cá Vamos continuar a vassourada A gente vai para um rápido intervalo comercial E daqui a pouquinho A vassourada continua Daqui a pouquinho eu volto 93424427 Manda tua mensagem Que eu vou ler daqui a pouco O nosso muito obrigado Pelo carinho da audiência Você de casa Que está acompanhando Nosso Fala Cidade Coloca só essa imagem Aqui na tela Pode encher a tela Encha a tela com essa imagem Que está no meu WhatsApp aqui Pelo amor de Deus Encha a tela O Brasil vê essa mensagem aqui ó Só pra dizer Que não tem apresentador Mais lindo Que você Nessa terra Isso aqui É Foi É uma telespectadora Essa é uma telespectadora Oficial da minha vida Mora comigo e dorme comigo Tem que respeitar Isso aqui Ó Isso aqui é mensagem Isso aqui tem que respeitar Obrigado meu amor Eu só quero dizer que família não vale Viu? Oi? Família não vale É a opinião mais importante Foi a mãe? Foi a minha esposa Que mandou Amanda Ellen Almeida Muito obrigado pela mensagem Eu concordo com ela E o Brasil inteiro também concorda Sai daqui no Brasil Vem aí Deixa eu só colocar aqui As participações aqui Pessoal mandando foto aqui Participando do nosso Fala Cidade Muito bom saber que você está com a gente O setor da Paraíba Nosso muito obrigado Alô Paraíba Alô meu povo Tamo junto Tem um ódio aqui ó Olha minha foto aí Os cabedeiros aí A galera de cabedeiro Olha aí ó Tá vendo? Tô dizendo É o Brasil todo Tem a sua opinião Lindo Outra mensagem aqui agora Vou colocar mais um áudio aqui A participação do povo Jéssica de Mangabeira 8 Mandando aqui pra gente Uma mensagem Também tem um áudio dela aqui Vamos lá Deus abençoe Feio dia das mães Para todas as mães do Brasil Alinhentado E o dia mesmo é domingo Deus abençoe É isso aí domingo É dia das mães Obrigado pela mensagem Boa tarde meu amigo Mandou alô aí pra Danlei Sacanão Do Rio Tito Mandou a foto aí A nossa telespectador Todo dia tá aqui com a gente Tamo junto Danlei Grande abraço meu velho Aquele abraço É feia que é vinho Bota aqui pai A polícia federal Deflagrou a operação Parcela extra Em Campina Grande Com cumprimento de 10 Dois mandados na verdade De busca e apreensão Contra fraudes no auxílio Emergencial Dez policiais federais Participaram da operação E os mandados foram expedidos Pela sexta vara federal De Campina Grande Arraia da Borborema De acordo com a polícia federal Uma vez que as fraudes Ao auxílio emergencial Acontecem através de Meios eletrônicos As investigações A investigação na verdade Buscou em base De dados Elementos Relativos A suspeitos E posteriormente Ferramentas de análise Foram empregadas Sendo possível Identificar pessoas Que fraudaram Os sistemas Do governo federal O nome da operação Refere-se A circunstância Dos criminosos Terem obtido Ganhos extras Indevidos A partir do cadastramento Irregular Junto ao governo federal A galera Que estava aí Sendo investigada Pela polícia federal Pegava nome Criava aí Cadastrava Na auxílio emergencial E acabava Pegando o dinheiro aí Que deveria ser destinado A outras pessoas A polícia foi Investigou A casa caiu A vassourada passou E tiveram esses dois Mandados De busca e apreensão E não é a primeira vez Que a gente mostra aqui Casos De pessoas De má fé Em relação Ao auxílio emergencial A auxílio Esse que Vem ajudando Muitas pessoas Nesse momento Tão difícil Que é essa pandemia Do novo coronavírus Aproveitando Esse momento Falando do vírus Que tem tirado Muitas vidas Ontem Foi a notícia Da morte Do ator Comediante Paulo Gustavo E Toda a nossa solidariedade A família Aos fãs Amigos Sabe Esse momento É muito difícil Só que Aí o que é que tem O que é que acontece Uma pessoa conhecida Como essa A bala A estrutura De muita gente Muita gente Fica triste Posta Homenagem Nas redes sociais Agora para Para pensar Quase 500 mil Pessoas Já morreram Por conta Da covid-19 Coloca aí 500 mil Paulo Gustavos Nessa conta Para você ter a noção Se Uma pessoa conhecida Morre A gente sofre A gente fica triste Imagina aí Quase 500 mil Pessoas Né Aí sempre Quando é algo Fumoso As pessoas voltam Com aquele discurso Nas redes sociais Ame hoje Abrace hoje Coloque em prática O amor Mas isso tem que ser Vivido todos os dias Sabe Eu lembro Quando O Gabriel Diniz morreu Eu falei Mesma coisa aqui Porque as pessoas Têm aquela sensação Sabe Poxa Realmente a vida É um sopro Um sopro Paulo Gustavo Morreu Por conta Da covid É uma doença Miserável Que mata E infelizmente Sabe É difícil Passar por ela É difícil Sair dela E A gente tem que amar E não só pensar Isso Quando morre o famoso Depois de uma semana A gente esquecer não Sabe Vamos manter isso Vamos amar o próximo Vamos amar os nossos familiares Abraçar E botar em prática Esse amor Todos os dias Todos os dias Esse é o recado E é bíblico Né É o primeiro mandamento De Jesus Esteve na terra Aí disse amai ao próximo Amai a mim como Sobre todas as coisas E amai ao próximo Como a ti mesmo Vamos continuar Vamos continuar É intervalo agora O WhatsApp está liberado 93424427 Eu quero a tua mensagem agora Manda tua foto Pega tua vassoura Manda sempre pra gente Assista na televisão Manda pra cá Eu vou mostrar daqui a pouquinho Aqui No nosso WhatsApp 93424427 Eu aguardo a tua participação Maria traz a vassoura Maria traz a vassoura E já voltamos com o nosso Fala Cidade Meio dia e cinquenta minutos agora 93424427 E a gente vai falar agora Sobre uma ocorrência diferente Policiais militares Surpreenderam E se emocionaram Com um garoto de sete anos de idade Em Santa Rita Na grande do Pessoa Eric recebeu a visita De uma guarnição Durante a celebração De seu aniversário O Eric deu Uma volta No carro da polícia Na viatura Com sirenes E giroflex Ligados A gente vai ver esse vídeo aqui Que é uma ação muito bacana Da polícia militar Pra um fã mirim Da PM Coloca na tela Olha vai Olha lá o Eric Aniversariante do dia Da noite Isso aqui é a guarnição Do sete batalhão Hemenageando aqui o Eric Vou dar uma voltinha Na viatura Vou dar uma volta Para o carterão Veja só Um grande presente Que o Eric Acaba de receber Dos guerreiros Aqui do sétimo batalhão Cidade de Santa Rita Uma emoção total A gente vai ver Parabéns pra você Nessa barba querida Muita felicidade Muitos cantos de vida É briga É briga É briga É briga É briga É hora É hora É hora É hora É hora É briga É briga É briga É briga Olha só que atitude bacana, hein? Parabéns. Feliz aniversário aí ao Eric, sete anos. Também parabenizar a guardição, as guardições do 7º Batalhão de Polícia Militar, que atua na região de Santa Rita e combate à criminalidade. Mas também faz uma atitude muito bacana, que é com essa aí que você tá vendo, né? Indo lá, né? E a gente parabeniza aqui o Coronel Pablo e todas as guardições do 7º Batalhão de Polícia Militar por essa atitude, que é uma atitude muito bacana, é uma atitude muito boa. Olha, 93424427 é o nosso WhatsApp e a gente vai receber, a gente vai mostrar daqui a pouquinho a sua mensagem aqui no nosso programa. E agora, meio-dia e 53 minutos, daqui a pouquinho. Manda tua mensagem pra cá? Daqui a pouquinho, antes de terminar o programa, eu vou mostrar ela aqui no nosso Fala Cidade. Agora vê que bacana, preste atenção, se você tem uma empresa, produto, serviço, trabalha através da rede social, que tal valorizar o seu produto mostrando ele aqui na tela da TV Banda em Manaíra? É o Paraíba em Movimento. Você manda o seu vídeo pra gente, que a gente vai passar ele aqui no nosso Fala Cidade. E é de graça, você não paga nada por mostrar o seu produto, o seu serviço aqui no Fala Cidade. Essa é a nossa forma de ajudar a alavancar o comércio nesta fase tão difícil que estamos enfrentando. A hora de dar as mãos é agora, é o Paraíba em Movimento, é a Banda em TV Manaíra, a TV Banda em Manaíra e o Sistema Opinião contribuindo para o crescimento do seu negócio. Hoje a gente vai conhecer a Luciana Lucena, que vende roupas fitness no bairro do Bessa, e também o Marcelo Ferraz, que é caricaturista. Vamos conferir aqui esses dois profissionais na tela da TV Banda. Olá pessoal, meu nome é Luciana. Eu tenho uma loja virtual de moda fitness, voltada exclusivamente para as mulheres. Vocês podem me encontrar através do WhatsApp 839-8825-0906 ou através do Instagram, arroba LucianaMFitness. Lá vocês vão encontrar peças exclusivas, confortáveis e lindas. Nós aceitamos cartão de crédito, também temos descontos para pagamento em espécie. E você que está assistindo o programa agora, você vai entrar em contato através do Instagram ou do WhatsApp e você vai ganhar um desconto especial. Olá, meu nome é Marcelo Ferraz, sou caricaturista e estou no mercado há algum tempo. Meu trabalho é um trabalho simples, modesto e artesanal e que me dá muito, muito prazer. O meu contato pelo WhatsApp é 988878586 e no Instagram, arroba Caricatel.oficial. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho, né? Eis aí uma pequena amostra do meu trabalho. Um abraço. Parabenizar esses dois profissionais aí, que são muito talentosos e que Deus abençoe a vida de vocês e que os clientes cheguem nesse momento tão difícil de pandemia que a gente enfrenta. Deixa eu só colocar aqui a galera que está participando através do nosso WhatsApp, 93424427. Enche a tela aí com a foto do nosso telespectador. Tirou aquela selfie aí marota em frente à televisão. Eu estou ali atrás, junto com a vassoura. Muito obrigado aí pela foto, muito obrigado pela participação em nosso WhatsApp. Olha só aí também quem mandou a foto pra gente foi Dona Seissa e Deni, na verdade, e Seissa, que estão no Maio André Asa, ligados no Fala Cidade da TV Manaíra, que dá lapada na concorrência. Aí foi ele que disse. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Vamos embora. Aqui é Pé. Aqui o sistema é bruto. Vamos lá. Tem mais mensagens aqui chegando. Boa tarde, boa tarde. Aqui é Luciene de També, Pernambuco, que está assistindo ao nosso programa. Vamos botar o áudio aqui, ó, do nosso telespectador. Bom dia, Betinho Nascimento. Estou lhe assistindo, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais áudio, mais mensagens aqui chegando. Eu não tenho condição de dar ela. Eu queria que você fizesse esse favor, meu filho. Deixa eu ouvir aqui do início. Mas qualquer coisa, patata, eu queria que você, meu filho, me ajudasse no dia das mães, que minha filha está precisando de um fogão e um bujão, ou então a geladeira, meu filho. Diga pra mim. Eu não tenho condição de dar ela. Eu queria que você fizesse esse favor, meu filho, pelo nome de Jesus. Mas qualquer coisa, ou a geladeira, ou o fogão, ou o bujão. Diga aí, pra mim, eu assisto todo dia o seu programa, não perdo um dia sequer. Sou sua fã número um. Meu nome é Juliana. Dona Juliana, acabei de tirar a foto aqui do seu contato. Vou mandar pra produção pra gente fazer o possível aqui pra realizar esse sonho de dar esse presente aí pra sua filha. Oi, Erika. Olha, uma motocicleta foi vítima, um motociclista, na verdade, foi vítima de assalto na BR-101 em Mata Redonda. Isso aconteceu há quase um mês. Ele teve uma arma apontada na cabeça dele e teve que entregar, claro, aí a motocicleta que usava pra trabalhar. A gente fez esse apelo aqui, mas até agora ninguém encontrou a moto. Nilvânio tá precisando aí da moto pra trabalhar. Então a gente tá reforçando aqui esse apelo. A placa da moto é OGA 97407. OGA 97407. E a gente tá com essas imagens aí pra você identificar a moto. Quem tiver informações, liga pra polícia ou liga no 98854-1955. Essa motocicleta que sai na tela aí, ó. O cidadão de bem teve a moto roubada e precisa dela para poder trabalhar. Meio dia e 59, papai. Vou mandar um alô pra você aqui agora, pra você que tá mandando a mensagem aqui do nosso programa. E a gente vai finalizar o programa dessa forma. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é documento perdido. É bom demais quando a gente recebe bronca, apelo e dá espaço a esse povo aqui, ó. Achou o documento. Edilene Bezerra Gomes. Documento que foi encontrado. Edilene Bezerra Gomes. Documento dela foi encontrado aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais informações. Tem mais documentos também. Quer coisa, fala comigo aí. Edilene Ferreira Gomes. Olha, tô pedindo aqui ajuda. Pode mandar o currículo pra cá, que a gente vai divulgando também. Aqui é o espaço aí do povo. O pessoal tá pedindo ajuda e aqui a gente abre espaço pra o povo. Por isso que é Fala Cidade, é Fala Cidade. Tamo junto. Abrindo espaço pra você de casa. Tem oportunidade aqui em uma televisão. Solta o áudio, Kevin. Solta o áudio aqui aí. Então, o Vitor, um outro entrevistador. Cadê o Vitor? O Vitor? Eu quero saber onde é que ele está também, nesse momento. Eu também quero saber. Inclusive, fala comigo, Vitor, no WhatsApp aí. Saudade de tu. Olha, convido o telespectador aqui assistindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Manda o currículo pra cá. Acabou, Érica? Acabou? Rapaz, essa notícia tem sido triste ultimamente. Só mais um áudio. Vai, só mais um áudio. Vai. Boa tarde, Betinho. Boa tarde. Um abraço aí pra mim. Augusto Blogueiro aqui do César, Betinho. Estou ligado no Palacidade. O melhor programa da Paraíba. Tamo junto, meu amigo. Ele é flamiguista. Ele fura sinal daqui. Tá bestinha. Tá feliz da vinda aí. Flamengo ganhou ontem. Mas foi 3 a 2, meu pai. Não é fácil não, também não. É, tem Julieta também, que é que a Erika tá falando aqui. É fã de Julieta. Julieta, Julieta. Ainda bem que vai acabar com essa perreza de Julieta na rede social. Que peitica grande, né? Vai, parabéns aí pra bichinha. Era pra tu falar, estandinho no ar. É fã. A Erika é fã de Julieta. Corta. Tchau, até amanhã. Ficou a bolsa.